Pessoal, eu fiz essa escolha de título porque um tema principal deste simpósio é de tratamento de dados e técnicas para fazer análises tanto de materiais como dos resultados obtidos com esses materiais. E eu acho que a inteligência artificial tem um papel muito relevante, já tem um papel muito relevante em ciência de materiais e vai ter cada vez mais. O que eu farei agora, eu vou começar, vou falar de materiais mais lá na frente. O primeiro eu vou falar sobre inteligência artificial e essa revolução da inteligência artificial a partir de alguns conceitos mais gerais. E vou misturar, que é uma coisa que não é comum, misturar assuntos que aparentemente são completamente desconexos, que é materiais e processamento de línguas. Vocês verão por que esses assuntos já não são tão desconexos como podem parecer à primeira vista. Eu começo falando sobre os paradigmas de geração e transmissão de conhecimento. O primeiro paradigma, pegando a época de história, ou seja, a partir dos primeiros registros escritos, então nós estamos falando da Grécia Antiga, então o primeiro paradigma de geração de conhecimento era descritivo e empírico. Então os modelos eram descritivos sem uma base matemática para suportá-los. Isso só vem no segundo paradigma, já com Newton, Galilei e depois no Renascimento, em que os resultados experimentais eram explicados por modelos teóricos, modelos matemáticos teóricos. Esse é o segundo paradigma que demorou mais de dois mil anos depois do primeiro. O terceiro paradigma já vem no século XX, em que você pode gerar conhecimento não só com teoria e experimento, mas também com simulações computacionais, ou seja, já pressupõe a existência do computador. No final do século XX, no início deste século, descobriu-se que com a grande quantidade de material disponível em meio eletrônico, era possível usar essas informações e transformá-las em conhecimento. Esse é o movimento do Big Data, ou seja, você pode usar, além daqueles três paradigmas anteriores, um quarto em que você aprende ou gera conhecimento a partir dos dados que estão armazenados. Há alguns anos eu propus um quinto paradigma, que ainda não chegou, ele está se avizinhando, e ele tem uma característica completamente diferente dos anteriores. Porque esses paradigmas anteriores, independentemente de quão sofisticados são as técnicas, os métodos, se são empregados supercomputadores ou se são usadas teorias sofisticadas, em todos os casos, todo conhecimento é gerado por intervenção humana. Você não tem a máquina gerando conhecimento, independentemente de quão sofisticada a máquina é. Nesse quinto paradigma, que eu acho que está chegando em breve, talvez uma ou duas décadas, nesse novo paradigma, a própria máquina gerará conhecimento sem intervenção humana. E como é que isso deve acontecer? Isso deve acontecer com a convergência de dois grandes movimentos. Do lado esquerdo, vocês veem aqui o movimento do Big Data, em que grandes quantidades de dados são empregadas com algoritmos de aprendizado de máquina, de machine learning, e informação é transformada em conhecimento. Vocês veem aqui que eu menciono que esses dados são, preferivelmente, passivos de serem lidos pela máquina. Tem que ser estruturados, porque a máquina ainda não consegue ler, interpretar texto. Este é, precisamente, o segundo movimento. Nesse segundo movimento, nós teremos um sistema, ou um movimento parecido com o primeiro, mas em que agora os dados de entrada são de texto. Pode ser texto escrito, texto falado, e o que se faz é usar essa grande quantidade de textos com algoritmos de aprendizado de máquina para fazer processamento de língua. E o objetivo final é que a máquina consiga ler e interpretar. Isso ainda não é possível, e a razão pela qual está aqui nessas duas elipses. Há dois tipos de tarefas que vocês podem fazer com aprendizado de máquina. Uma tarefa de classificação, e para isso já existem algoritmos bastante eficientes, e se a quantidade de dados for suficientemente grande, e a capacidade de processamento também, já se consegue fazer tarefas de classificação que quase sempre superam os humanos. Exemplos claros são de diagnóstico médico por análise de imagens, em radiologia, por exemplo. Então, se você tiver um banco de imagens suficientemente grande, e capacidade de processamento, o computador vai fazer a tarefa de classificação muito melhor do que um humano. Outra aplicação é de análise de imagens para reconhecimento facial, em que você consegue fazer algo muito superior ao que os humanos fazem, de reconhecimento facial, e também essa é uma tarefa de classificação. Entretanto, se a tarefa que você quer realizar é uma tarefa para responder perguntas como como, por que, de que forma, então, os algoritmos de aprendizado de máquina não são tão eficientes. Uma metáfora que pode explicar essa distinção é a metáfora de achar uma agulha no palheiro. Para o humano é muito difícil achar uma agulha no palheiro, mas isso não é difícil para uma máquina. Então, você imagina, se você tiver uma representação com um palheiro imenso e só uma única agulha lá, se você tiver capacidade de processamento, e como a memória do computador é praticamente infinita comparada com a nossa, você consegue facilmente encontrar, fazendo uma varredura no palheiro, você consegue encontrar a agulha, porque não há dificuldade no processamento. Para o humano, como nós sabemos, essa é uma tarefa muito difícil, se não impossível. Por outro lado, se a tarefa for, explique ou diga, descreva como a palha está organizada no palheiro. Para o humano isso não é muito difícil, você presta atenção no palheiro, vê como está organizado, e você pode dizer, está organizado em camadas, de maneira uniforme ou não, isotrópica ou não, e isso a gente consegue fazer com observação. Entretanto, se você faz a mesma pergunta para o sistema computacional, ele não consegue responder, ele não consegue fazer a sua interpretação. Então, os algoritmos de aprendizagem de máquina ainda não são eficientes para explicação e para interpretação. Quando eles não forem, então a máquina vai poder interpretar texto e nós teremos essa convergência dos dois movimentos, porque aí eu vou poder, por exemplo, pedir para a máquina ler a literatura e tirar conclusões a partir da literatura, ou seja, a máquina vai ser capaz de, ela própria, gerar conhecimento. Alguns requisitos para isso, nós precisamos ser capaz de fazer análise de textos, com grande base de textos, você precisa de um monte de dados para ensinar a máquina, os dados podem ser experimentais, teóricos, de simulação, você precisa de internet das coisas e, obviamente, métodos de aprendizagem de máquina e aqui, para grandes quantidades de dados, os métodos mais eficientes são os de redes neurais profundas ou chamados de deep learning. Um exemplo desse tipo de aplicação é diagnóstico feito, assistindo para o computador ou mesmo feito para o computador, como exemplo eu vou mencionar isso mais tarde. Bom, mas e agora? O que já se faz em materiais, com a aprendizagem de máquina em materiais, em ciências dos materiais? Nós sabemos que as aplicações não vão ser muito sofisticadas ainda, porque não é possível fazer interpretação. Entretanto, você já tem muitas aplicações que funcionam bem. Então, você usa para a descoberta de novos materiais, como previsão de sínteses, descobrir propriedades quânticas de materiais a partir de aprendizagem de máquina, fazer a descoberta de novas drogas e também análise de dados com reconhecimento de padrões e internet das coisas. Por exemplo, eu vou falar sobre sensores e biosensores e análise de imagens hoje. Eu vou dar alguns exemplos de pesquisas e que só fazem sentido hoje se nós tivermos uma equipe realizando ou utilizando aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Então, veja esses dois exemplos aqui. Num deles, redes neurais profundas foram utilizadas para criar uma biblioteca de 200 mil compostos orgânicos que são usados em dispositivos fotovoltaicos. Se calcular a energia, os níveis de energia desses compostos orgânicos e se consegue uma precisão abaixo de 0,15 elétronvolts que é equivalente a você fazer cálculo de DFT, que seria muito mais caro do que fazer a descoberta a partir de aprendizagem de máquina. Ou seja, você faz o cálculo ou obtém resultados experimentais para um certo número de compostos e depois a sua máquina aprende para fazer a previsão e uma previsão que é eficiente para um número muito maior de compostos. Um outro exemplo é de algoritmos de aprendizado de máquina de novo com redes profundas para adivinhar ou prever os resultados de produtos de reações orgânicas. Esse consórcio consegue 97% de precisão para cerca de 1 milhão de reações. Isso é realmente uma coisa fantástica, muito superior ao que se fazia com sistemas especialistas que eram baseados em regras no passado. Inclusive, se vocês olhem a literatura, vocês perceberão que há 20 anos, por exemplo, mais ou menos, acreditava-se que essa era uma tarefa impossível, porque eram tantas variáveis que deveriam ser levadas em conta que não se acreditava que um sistema de inteligência artificial pudesse ter uma previsão, uma precisão tão grande para prever. Agora eu vou mostrar um resultado são-carlense que foi obtido pelo grupo do professor Edgar Zanotto, que é especialista em vidros da Universidade Federal de São Carlos e em colaboração com o professor André Carvalho aqui do ICMC da USP. Eles fizeram um sistema inteligente que consegue prever a temperatura de transição vítrea de mais de 55 mil composições de vidro inorgânico, de óxidos inorgânicos. Vocês veem que é uma coisa absolutamente espetacular porque você consegue ter uma precisão tão grande quanto a precisão experimental que se alguém estiver interessado em estudar essa propriedade ou outras de vidro, não faz sentido nenhum começar do zero. Você tem que entrar em contato com esse grupo de pesquisadores porque não dá para competir com eles, porque como é que você vai estudar individualmente ou num pequeno grupo um número limitado de óxidos, sendo que eles conseguem resultados para milhares de óxidos com o sistema inteligente. Então, o uso de aprendizagem de máquina ou de inteligência artificial nas ciências materiais faz com que algumas áreas fiquem praticamente interditadas, ou seja, alguns tópicos são interditados. Você só pode estudá-los agora se também empregar inteligência artificial. Então, essa é uma coisa importante e eu vou no meu último slide falar sobre isso em particular. Bom, para aqueles de vocês que podem achar que é sonhar muito ou fazer uma conexão que é muito distante entre processamento de línguas naturais e ciências materiais, vocês podem ver esse trabalho que foi publicado há três anos, que era para tentar descobrir da literatura algumas ideias sobre materiais, ciências de materiais. Então, o que eles fizeram nesse artigo foi utilizar, fazer uma mineração de todos os artigos daquela área e tentar interpretar o texto. Como vocês sabem, a capacidade de interpretação ainda é muito limitada, ou seja, a gente não consegue interpretar texto bem com sistemas inteligentes. Mas, a despeito disso, eles conseguiram obter resultados relevantes a partir da análise de texto que fizeram. Veja que isso ainda é muito limitado perto do que a gente, o que eu espero, muita gente espera que vai acontecer nos próximos anos, em que o computador vai poder interpretar texto. Mas, ainda assim, já é um grande feito porque você consegue processar milhares de artigos, coisa que seria humanamente impossível. Nenhum de nós, quando vai estudar literatura, tem condição de ler milhares de artigos e isso é possível fazer com o sistema computacional. Bom, mas, se eu tenho que gerar tantos dados, ou se eu estou falando tanto de inteligência artificial, ainda precisamos de cientistas materiais para quê? Nós precisamos de cientistas materiais para desenvolver os dispositivos. Aqui eu mostro como exemplo o biosensor, mas, obviamente, há muitos outros. Então, quando se fala internet das coisas, parte de internet das coisas é de computação. A outra parte, as coisas, elas são feitas com materiais. Então, é algo que cabe a nós desenvolver. O que é importante que eu gostaria de deixar como mensagem nesta palestra é que nós, cientistas de materiais, temos que estar atentos com o que está acontecendo em inteligência artificial. Porque, em algumas áreas que nós vamos trabalhar, nós temos que interagir com os especialistas em inteligência artificial. Então, o biosensor, em particular, ele tem uma camada ativa que tem biomoléculas que vão fazer detecção, reconhecer, fazer um reconhecimento molecular do que está na sua amostra, do que vai ser detectado. Só que essa camada ativa só ficará ativa por um tempo grande se ela estiver sobre uma matriz que seja biocompatível. Então, nós cientistas de materiais, físicos, químicos, temos que desenvolver arquiteturas moleculares. Em geral, vocês veem que são camadas, são filmes nanoestruturados, para que os resultados, para que o reconhecimento molecular ocorra e você tenha um biosensor com alto desempenho. Eu, antes de falar dos biosensores, eu vou falar das línguas eletrônicas para fazer a conexão com inteligência artificial, porque é um dos primeiros exemplos de uso de inteligência artificial para sensores. Nesse caso, na língua eletrônica, então, o conjunto de sensores que são imersos no líquido, a resposta elétrica, que pode ser por impedância, espectroscopia de impedância ou outra, ou eletroquímica, a resposta elétrica é combinada entre os vários sensores e assim você estabelece uma impressão digital, entre aspas, de cada líquido. Como a língua eletrônica é muito sensível, pode ser 10 mil vezes mais sensível do que a língua humana para sal, por exemplo, você consegue distinguir vinhos diferentes. Então, mesmo vinhos que têm a mesma uva, mesmo fabricante, safras diferentes, ou mesma safra, mesma uva, fabricantes diferentes, você consegue distinguir um vinho do outro. Mas você consegue mais, você consegue usar inteligência artificial para ensinar a língua eletrônica que é gostoso. Esse foi um exercício feito já há bastante tempo, há 13 anos, com amostras de café. Então, amostras de café que foram degustadas degustadas por degustadores profissionais da BIC, da Associação Brasileira da Indústria do Café, eles deram notas que estão aqui na abscissa. Na ordenada, estão as notas previstas pela língua eletrônica, ou seja, pelo sistema de inteligência artificial de aprendizado de máquina que foi utilizado para processar os dados da língua eletrônica. se vocês se concentrarem no método que é representado aqui pelos quadrados cheios, vocês perceberão uma grande, uma correlação muito alta, tão alta que o índice de coeficiente de Pearson é quase 1.964, como seria a correlação total. Então, com isso, a gente demonstra que a língua eletrônica pode aprender o que é gostoso a partir da correlação entre os dados dela e os dados da percepção humana de gosto, obviamente, empregando inteligência artificial e aprendizagem de máquina. Bom, agora eu vou voltar um pouco aos biosensores e falar de genossensores que são muito relevantes hoje, porque os genossensores, se eles já estivessem no mercado, nós poderíamos ter toda a administração da pandemia da Covid-19 com muito mais informação, porque hoje, para você fazer uma detecção de material genético, só existem técnicas comerciais como PCR ou RT-PCR ou outras que são muito caras e precisam de laboratórios especializados, técnicos treinados. Então, você não consegue fazer, por exemplo, uma medida no campo. Com os genossensores, você pode fazer detecção elétrica, eletroquímica ou ótica em que você faz, você imobiliza uma sequência de DNA que vai reconhecer o material genético que você está buscando. Pode ser material genético para câncer, nesse caso, câncer de cabeça e pescoço, eu vou mostrar para outras aplicações, como também pode ser para Covid. Nós, nesse momento, estamos desenvolvendo genossensores para Covid, já temos resultados que eu espero que a gente possa divulgar muito em breve. Então, esse caso aqui foi um genossensor que é desenvolvido para um marcador de câncer de cabeça e pescoço. Nós fizemos medidas com sequências de DNA complementares em diferentes concentrações, não complementares, então elas se confundem com o tampão, e também em células. Algumas células que tinham o marcador e outras que não tinham em que a gente consegue distinguir. Ou seja, você pode usar no mundo real esse genossensor para fazer a detecção de câncer, com uma vantagem, que como você detecta material genético, você pode, inclusive, detectar a predisposição de um paciente a desenvolver aquele tipo de câncer. Então, mesmo antes de o câncer se manifestar, você já pode fazer a previsão. O mesmo, esse é um outro exemplo para o câncer de próstata, em que a empregada é um genossensor e não imunossensor, como ocorre no exame de PSA. O exame mais consagrado e que está no mercado para câncer de próstata é o PSA, que é um antígeno, uma proteína, que infelizmente não é muito específica para câncer de próstata. Então, é por isso que os exames de câncer de próstata precisam vir acompanhados do exame de toque e muitas vezes depois de biópsia, porque uma alta concentração de PSA, dessa proteína de PSA, não quer dizer obrigatoriamente que o paciente tem câncer. Pode ser simplesmente uma prostatite ou um aumento benigno da próstata. Já esse marcador PSA3, que você pode detectar através de um RNA ou uma sequência complementar, ele é muito específico para câncer de próstata. Então, se for possível fazer a detecção dele, você tem uma certeza relativamente grande de que aquele paciente tem câncer de próstata. Isso pode economizar muito em termos de biópsias ou que é bastante invasiva ou outros tipos de diagnóstico. Nesse caso, a matriz era composta de quitosana, então, eletrodos interdigitados de ouro, uma matriz de quitosana com nanotubos de carbono, a sequência era imobilizada para detectar a sequência complementar. Então, aqui nós temos o negativo praticamente não tem sinal, o positivo aumenta com a concentração do marcador positivo e isso pode depois ser visto num mapa que é de uma técnica especial de projeções multidimensionais. Essa é uma coisa até interessante, vou abrir um parênteses aqui, porque essa técnica que ela foi desenvolvida originalmente para texto, vocês viram o nome aqui, Interactive Document Mapping, ela foi feita para fazer classificação de textos, mas nós descobrimos ao usar as várias técnicas disponíveis para projeção, descobrimos que esta é a mais eficiente para biosensores. E uma coisa interessante também é que essa é uma técnica de São Carlos, ela foi desenvolvida por pesquisadores do ICMC, então dá muito orgulho para nós utilizarmos a melhor técnica que existe para mapear resultados de biosensores e uma técnica de projeção são-carlense, então é bastante interessante isso. então vocês veem aqui, quando os pontos estão próximos quer dizer que cada ponto desses é um espectro, um espectro de impedância, certo? Então os pontos próximos quer dizer que os espectros estavam próximos, pontos distantes e os espectros estão distantes. Então aqui vocês veem que os negativos estão aqui um próximo do outro porque ele quase não tem distinção e eles estão distantes dos positivos. É lógico que as considerações muito baixas quando eu estou próximo do limite de detecção, o positivo vai se confundir com o negativo como era esperado porque você está no limite da detecção. Quando as concentrações são muito maiores você vê uma grande distância entre esses valores positivos e os negativos. Então você consegue fazer uma detecção que é bastante eficiente para o PCA3. Eu vou continuar o PCA3 agora porque esse está repetido desculpa porque agora nós vamos fazer uma medida não só aqui essa é uma medida elétrica ou eletroquímica essa daqui é elétrica ou eletroquímica também com a mesma distinção mas agora nós queremos fazer uma a detecção o diagnóstico não fazendo uma medida com o biosensor nós queremos só tirar uma imagem do biosensor sem fazer nenhuma medida e a partir do processamento da imagem nós fazemos o diagnóstico então para isso nós vamos usar aprendizado de máquina inteligência artificial para processar as imagens e assim tentar verificar se nós conseguimos fazer o diagnóstico sem nenhuma medida adicional então eu submeto meu biosensor à amostra deixo exposto à amostra depois da exposição à amostra eu seco o biosensor e levo para o microscópio e tiro a imagem lógico que essa é uma prova de conceito o microscópio eletrônico é um equipamento sofisticado e é caro e demorado para fazer as imagens o nosso objetivo é já que nós demonstramos que isso funciona o próximo passo será ver se nós conseguimos fazer o mesmo procedimento com imagens óticas e no limite esse é o sonho fazer com a imagem de celular então eu tenho por exemplo uma tirinha que eu vou pingar a minha amostra e ao invés de eu ter o equipamento de medida ali eu vou simplesmente tirar uma foto daquela tira daquela amostra do biosensor processar processar a imagem usando inteligência artificial e fazer o diagnóstico quando a gente faz um diagnóstico binário ou seja tem ou não tem câncer nós conseguimos acertar com quase 100% quando você leva em conta as diferentes concentrações a taxa de acerto é menor que 90% mas ainda assim bastante apreciável mais de 88% que você consegue fazer com um aprendizado supervisionado aqui são várias as técnicas que foram empregadas de texturas mas a mais eficiente é uma técnica criada isso é uma outra coisa boa ela foi criada por um pesquisador de São Carlos ela foi criada pelo professor Edomir Bruno do IFISC do nosso instituto em que ele transforma cada imagem numa rede complexa e a partir dos dados dessas redes é que você tira os dados de textura e essa é a maneira mais eficiente para fazer a análise de imagens tanto para imagens médicas como para a imagem desse caso dos biosensores então outra coisa que deu muito gosto para a gente é que o melhor o método mais eficiente é o método feito em São Carlos eu queria mostrar como um exemplo adicional que nós podemos usar a língua como sensor bom os médicos especialistas tanto em tanto em geriatria como em demências eles dizem que antes de um paciente desenvolver Alzheimer muitas vezes há uma fase anterior em que há uma limitação cognitiva que se manifesta no uso da língua e na sala essa é uma é uma deficiência cognitiva relativamente leve mas se ela foi detectada a tempo é possível você começar terapias e atrasar o aparecimento do Alzheimer ou diminuir os efeitos que você tem de Alzheimer e como isso é detectado na língua você pode usar a língua como sensor então o que é que foi feito aqui os pacientes três classes de pacientes pacientes saudáveis que não tinham feito problemas cognitivos pacientes que tinham essa deficiência leve e pacientes com Alzheimer lógico diagnosticados pelos médicos então colheu-se material deles falas deles essas falas foram transcritas e aí cada texto foi transformado numa rede os dados de entrada dessa rede foram colocados usados em algoritmos de aprendizado de máquina e depois esses algoritmos faziam a classificação e nós conseguimos uma classificação bastante eficiente entre os três grupos então a gente conseguia distinguir os pacientes que eram os voluntários saudáveis sem nenhum problema cognitivo daqueles pacientes que tinham só uma deficiência leve e dos pacientes com Alzheimer então você pode usar língua língua nesse caso falada transcrita como um sensor de um sensor que serve para fazer diagnóstico também com isso só antes de passar para a parte final só lembrando que para a covid-19 muitas coisas estão sendo feitas com inteligência artificial em diagnóstico como eu já mencionei inclusive com análise de fala porque a mesma equipe que trabalhou aqui olha essa mesma equipe hoje se juntou a uma equipe da USP de São Paulo essas são pesquisadores do ICMC eu da física pesquisadores da faculdade de medicina de São Paulo e agora eles se juntaram a pesquisadores do INE de São Paulo para fazer detecção de covid via análise de fala então há muitas coisas que são feitas hoje com inteligência artificial inclusive análise da literatura como aquele exemplo de materiais que eu mostrei antes então com isso nós podemos sonhar em no futuro ter um sistema de diagnóstico praticamente automatizado em que o médico ao invés de usar dados de um só paciente podem ser relatórios prontuários das análises clínicas imagens e ao invés de fazer esse procedimento que ele faz a análise de um paciente e já chega no resultado no diagnóstico ele vai poder contar com repositório de milhares ou milhões de pacientes com esses dados e com esse sistema fazer todos os processamentos visualizações e ao final usar aprendizagem de máquina inteligência artificial para fazer o diagnóstico isso vai isso vai permitir um diagnóstico muito mais preciso e representar a convergência de tecnologias como eu mencionei antes em que você tem nanossciências de um lado e computação de outro então nós que trabalhamos em nanossciências precisamos estar atentos com os profissionais dessas outras áreas porque algumas das nossas aplicações requerem essa integração então hoje é absolutamente essencial que nós tenhamos essa convergência de tecnologias um diagrama que mostra essa sinergia então você parte de ciências e materiais obtém um monte de dados que alimentam algoritmos de aprendizado de máquina para isso resolver problemas de química de materiais diagnóstico usar aplicações de química analítica monitoramento ambiental e assim por diante ou usar essas informações para descobrir novos materiais e realimenta o ciclo então ciências dos materiais tanto fornecem dados e dispositivos para os sistemas computacionais como sistemas computacionais tem uma retroalimentação para descobrir novos materiais com propriedades e previsão de propriedades que nos ajudam a fazer esse trabalho aqui então você tem uma sinergia imensa das diferentes áreas é por isso que nós temos que ficar atentos então eu gosto muito deste gráfico porque ele ilustra como a nossa área de ciências e materiais hoje é tão ligada às áreas de computação e aqui está o meu último slide que tem uma provocação porque lembra que eu falei bom nós não podemos competir com aqueles consórcios que usam inteligência artificial porque eles lidam com eles conseguem resolver milhares de problemas ao mesmo tempo tá certo então é que o desafio é que será que os problemas que nós estamos atacando não podem ser resolvidos de maneiras diferentes por sistemas inteligentes nós temos que nos preparar para isso inclusive porque como eu mencionei naqueles slides iniciais em algumas décadas eu não sei uma ou duas décadas é difícil saber a maioria das tarefas intelectuais será mais bem realizada por máquinas então isso vai requerer um redesenho completo da sociedade não só em ciência e tecnologia e com isso eu encerro que tenho uma longa lista de colaboradores nos vários trabalhos e agradeço a atenção de vocês estou disponível para responder perguntas Oi professor muito obrigado pela apresentação está me ouvindo? sim, sim estou ouvindo muito obrigado pela apresentação gostaria de fazer algum comentário a mais enquanto a gente espera alguns comentários dos ouvintes que ainda não chegou nenhum para a gente certo eu falei eu eu sabia que talvez poderia até falar um pouco mais mas eu preferi deixar mais condensado para dar oportunidade para o pessoal perguntar e discutir porque há muitos assuntos polêmicos provavelmente alguns desses assuntos alguns dos nossos alunos estão ouvindo pela primeira vez porque não algumas coisas não são não são da nossa área de ciência gerente dos materiais mas eu então por isso eu acho que eu espero que haja bastante comentários e discussões então vamos aguardar um pouquinho para ver se chegou uma pergunta aqui para o professor Oswaldo será que o pessoal estava assistindo? nós não caímos não? eu acho que sim o Daniel Roberto falando excelente palestra professor pergunta o senhor chegou a ver o modelo GPT-3 recentemente sim eu vi isso o GPT-3 é uma eu acho que é uma evidência de que o quinto paradigma está chegando para aqueles que não são familiarizados o GPT-3 é um modelo de processamento de texto que foi treinado com a Wikipedia para o inglês eu acho que o pessoal está treinando para o português também mas para o inglês já está bem mais treinado e o que se faz a Wikipedia tem um banco de textos de 3 bilhões de palavras isso é muita coisa é como se você juntasse tudo que já se falou ou juntasse todos os livros de muitas bibliotecas para dar aquela quantidade de palavra e eles testam com redes neurais profundas de maneira que o computador pode começar a fazer tarefas a partir daquele aprendizado do texto que pode do texto que está sendo processado e uma aplicação do GPT-3 recente foi um artigo no The Guardian o jornal inglês em que eles fizeram um exercício em que pediam para um robô escrever uma redação dependendo-se da possível acusação de que os robôs vão querer destruir os humanos então o robô pediram ao robô para ele dizer olha dê argumentos para a gente ficar convencido que você não vai nos atacar certo e é impressionante ver o texto que o robô fez a partir só desta dessa informação né bom o Daniel o Daniel Alcassar para quem talvez não tenha reconhecido um dos exemplos que eu dei de áreas que estão interditadas para quem não usa inteligência artificial aquele de vírus o Daniel é um dos autores e eu não canso de mostrar o resultado dele e de parabenizar então nós estamos indo nessa direção Daniel e isso para quem tem dúvida se leem esse artigo escrito por um robô vocês vão ficar mais ou menos convencidos que não estamos longe muito obrigado pela resposta professor temos mais perguntas temos muitos parabéns pela palestra de alunos novos em engenhariais o pessoal está se interessando bastante agora eu gosto de ver o pessoal mais novo ainda se interessar porque esse é o futuro mesmo o Fabio fez um comentário de fato você pode usar aprendizado de máquina para tudo porque para classificação ele sempre serve para qualquer coisa que você possa pensar qualquer tipo de dado é lógico que se você tem uma base de dados muito pequena é difícil você usar aprendizado de máquina porque você pode não ter dado suficiente para a máquina aprender lembrando quanto mais dados a máquina tem mais fácil é aprender só que veja para nós humanos esse é uma esse é excelente porque muitas vezes por exemplo se você faz se você tira um monte de dados você se perde naquilo como microscopia se você se lembra daquele slide que eu mostrei seis ou oito imagens de microscopia que interpretação você faz daquilo você olha e fala uma morfologia parecida com a mesma tem várias diferenças aqui e ali você não tira absolutamente nenhum resultado razoável dali se não fizer um processamento de imagem para valer e com a aprendizagem de máquina você consegue tirar informações muito relevantes muito úteis de coisas que os humanos não conseguem fazer além disso tem alguns exemplos interessantes os aparelhos de os espectrômetros de rama mais avançados eles conseguem obter 30, 40 mil espectros numa hora então você tem amostras se você consegue pôr ele para rodar e depois de uma hora você tem 30 mil espectros aí eu pergunto quem é que vai analisar 30 mil espectros é impossível então você tem que fazer isso computacionalmente quando você faz computacionalmente faz sentido com tantos dados você usar a aprendizagem de máquina então qualquer tarefa de classificação que nós queremos fazer vale a pena usar a aprendizagem de máquina lembrando todos os sensores todo o diagnóstico é classificação certo diagnóstico quer dizer classificação então você vai no médico ele vai te classificar se está doente não está se está doente qual a doença qual sério que é é só a classificação e é por isso que a aprendizagem de máquina vai ser tão eficiente para diagnóstico porque é classificação certo quando exige interpretação é um pouco mais difícil não chegamos lá ainda mas vamos chegar bom a gente tem muito elogio a palestra que realmente é muito interessante cada vez que eu vejo isso um pouco preocupado e um pouco animado para aprender porque a gente às vezes sabe muita coisa que uma máquina sabe fazer como cientistas veja bem você está certo o nosso sentimento pode ser de entusiasmo por um lado porque são muitas coisas maravilhosas que podem ser feitas preocupação por outro por causa das possíveis más consequências que esses sistemas inteligentes possam vir a ter como o caso das fake news hoje que são essencialmente baseados em sistemas de inteligência artificial mas como cientistas a nossa responsabilidade é aproveitar as coisas que nos entusiasmam e tentar melhorar aquilo e ao mesmo tempo tentar combater aquilo que pode ser maléfico porque essa é a nossa responsabilidade se os cientistas não cuidarem disso quem é que pode cuidar você não pode esperar que a população que não tem a preparação que o cientista tenha que eles possam ajudar nessa batalha essa é uma batalha que depende de nós então nós temos que trabalhar bastante para fazer com que os sistemas inteligentes sejam os mais benéficos possíveis possíveis para a sociedade e ao mesmo tempo evitar que eles sejam mal empregados aqui a gente tem outra dúvida do Luiz Carlos perguntando como a gente deve no que a gente deve focar para aprender para não ficar com medo de perder o emprego para um robô ou um algoritmo certo bom a geração de vocês desses jovens que estão me ouvindo é a geração que vai desenvolver as super máquinas as máquinas inteligentes então vocês poderão ter com uma formação muito boa vocês poderão ter emprego garantido por alguns anos mas veja como vocês tem vinte e poucos trinta vinte e poucos anos vocês tem que pensar que tem que estar formados para atuar daqui quarenta anos ou cinquenta anos então isso é uma responsabilidade muito grande porque em quarenta e cinquenta anos as coisas serão muito diferentes e vocês ainda estarão trabalhando então o que a gente pode fazer num cenário tão incerto e difícil como esse que você não sabe o que vai acontecer você nem sabe quais serão as tecnologias então o que você pode é ter a formação mais sólida possível para ser um dos desenvolvedores das super máquinas mas além disso você tem que ter uma formação sólida nas linguagens do conhecimento que são a linguagem natural português inglês chinês a língua que você tiver que isso é muito importante porque nós aprendemos através das línguas naturais e a linguagem dos formalismos matemáticos porque todo 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 conhecimento é expresso e transmitido através de língua natural português inglês com explicações linguagens matemáticas formalismos matemáticos e a linguagem artística essa também transmite conhecimento ela é mais difícil mais complicada porque é mais difícil de entender mas é outra maneira de você representar e transmitir conhecimento então nós precisamos ter uma formação muito sólida nisso mas aí nós temos que se ter mais do que isso nós temos que aprender a enfrentar os grandes desafios porque por exemplo nós vamos ter que ter um redesenho da humanidade a humanidade a sociedade vai ter que procurar outras coisas a fazer porque você vai ter um desemprego muito grande e a gente precisa ter maneiras de resolver isso por exemplo ter políticas públicas que possam permitir uma vida em sociedade razoável então uma das coisas que já estão ficando claras com a pandemia é que um esquema de renda universal vai ser inevitável no futuro então nós precisamos ter esse desenho de políticas públicas agora políticas públicas tem que ser desenvolvidas com conhecimento conhecimento é responsabilidade nossa dos cientistas então além de a gente se preocupar em não perder emprego por robô algoritmo que pode ser inevitável em alguns casos nós temos que nos preocupar em propor em gerar conhecimento e propor políticas públicas para melhorar desigualdade problemas de educação e tal e essa é uma tarefa de todos nós porque nós não podemos mais tratar problemas tecnológicos de maneira independente dos problemas de ciências sociais e humanidades os grandes problemas da humanidade não são tecnológicos então você pensa fome, guerra desigualdade nada disso acontece por problema de falta de tecnologia nós temos tecnologia de sobra para isso mas o que ainda não temos é essa consertação para que a sociedade possa ter uma 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 estrutura mais igualitária e que esses problemas possam ser resolvidos porque eles não dependem de tecnologia então como é que a gente pode fazer isso investindo em conhecimento atacando grandes desafios muitos né e gente os cientistas os cientistas materiais estão no foco de tudo isso porque toda a parte que depende de materiais depende de nós então se eu tenho grandes desafios para a água lógico que tenho mas eu preciso atacar com medidas de filtragem de ultrafiltragem outras medidas de recuperação de água de monitoramento de detecção todas essas tarefas tecnológicas dependem de nós mas nós não podemos trabalhar independentemente dos cientistas sociais dos cientistas especialistas em humanidades porque eles precisam aportar o conhecimento para a gente resolver alguns problemas por exemplo de comportamento algumas coisas não tem a ver com tecnologia tem a ver com comportamento e a gente precisa atacar isso também e por último para não me estender muito nessa pergunta nós precisamos ter uma formação humanista mais sofisticada porque como nós vamos ter que redesenhar a gente precisa descobrir o que é relevante para a humanidade por muitas vezes a gente pode ver o que é relevante não depende de tanta tecnologia o que traz felicidade nós precisamos saber isso como é que nós podemos viver numa situação em que o emprego é escasso nós precisamos pensar em novos empregos o que o sol humano pode fazer então essas coisas estão aí para ser respondidas e a gente precisa ajudar certo muito obrigado professor eu gostei muito da sua fala e toda tecnologia tem seu papel social realmente tecnologia por tecnologia por avanço não faz nenhum sentido a gente desenvolver se não for para melhoria da vida de todo mundo que está vivendo a sociedade com a gente gostei muito agora a gente tem uma próxima pergunta aqui que é da Thais ela pergunta se existe alguma boa prática no desenvolvimento de algoritmos IA que nos auxilia a não perder o controle dessa tecnologia considerando a evolução natural Thais tem sim inclusive há consórcios há consórcios que por exemplo tem um deles que chama IA responsável ou IA ética em que eles dizem que a ética tem que ser levada em conta a partir do momento zero em que o sistema vai ser desenvolvido então existem alguns movimentos mas eu acho que eles ainda são são pequenos a sociedade ainda não está discutindo como deveria o papel dos sistemas inteligentes a gente precisava discutir isso mais nós precisávamos ter legislação mais abrangente sobre os sistemas inteligentes e também discutir questões que são muito complicadas que são os sistemas inteligentes hoje estão sendo dominados por grandes grandes empresas e qual é a consequência disso uma possibilidade seria eu posso diminuir o poder dessas grandes empresas mas como é que você pode fazer isso sem matar a tecnologia isso não é uma coisa simples então nós precisamos pensar em formas inclusive legislação para diminuir o poder das grandes empresas sem com isso eliminar o desenvolvimento do qual nós dependemos está certo a gente tem outra questão aqui do écio ele pergunta a partir de quantos dados já podemos utilizar um aprendizado de máquina é isso depende muito do problema está certo depende muito do problema e depende da possibilidade que você tem de criar fazer criar dados aumentados ou criados artificialmente que é uma coisa que aparentemente nos arrepia todos como cientistas materiais que você fala bom dado é dado eu não posso criar dado como é que essa história que eu vou criar dado não mas você pode você pode criar dados você pode você tem estratégias estatísticas para usar dados aumentados ou usar duplicar dados que são feitos em duplicar as triplicatas em maneira de processá-los para você aumentar a chance porque o dado pode custar muito para a gente fazer mas não tem uma resposta única porque depende muito do problema que você está atacando e depende do algoritmo porque por exemplo se você quiser usar redes neurais profundas aí você precisa de muitos dados aí não tem jeito certo é por isso que o pessoal de inteligência artificial já está desenvolvendo algumas estratégias algumas técnicas que são de transferência em que você aprende com um conjunto de dados e depois transfere para outros e isso aumenta enormemente a sua capacidade de aplicação está sendo feito inclusive para línguas então você treina o seu sistema para uma língua e depois aproveita aquele conhecimento em outra língua que é uma coisa você pode dizer quase maluca mas está acontecendo inclusive para o português que nós ainda temos uma vantagem competitiva quer dizer se nós brasileiros o Brasil tem a maior comunidade de falantes de língua portuguesa óbvio certo então nós temos a maior capacidade de desenvolver sistemas inteligentes para a língua se nós não fizermos isso nos próximos anos daqui a algum tempo a gente vai comprar sistemas de processamento de línguas que são feitos por estrangeiros que tem muito mais capacidade de pesquisa então essa é uma coisa crucial que o Brasil deveria fazer um investimento grande para não perder essa janela de oportunidade antes que outros possam desenvolver e aí vender para a gente tá certo muito obrigado pela resposta professor eu tenho uma pergunta que não foi dada é uma pergunta minha mesmo é uma opinião mais perguntar a sua opinião sobre se aqui no Brasil você vê que a comunidade científica é muito segmentada que as pessoas não costumam procurar ajuda nas outras áreas da ciência entende que as vezes o cientista de materiais fica num canto onde o cientista de computação fica no outro e eles acabam se separando você acha que no Brasil é muito mais visível do que nos países estrangeiros que falta essa interação eu acho que uma característica da nossa ciência de tecnologia que ainda está aquém dos dos maiores centros no mundo dos centros mais importantes de ciência e tecnologia é que nós não estamos muito habituados a trabalhar em grandes projetos porque quando você trabalha num grande desafio ele é obrigatoriamente multidisciplinar não tem como não ser multidisciplinar e você obriga as pessoas a trabalharem juntos e trabalham juntas nós temos algumas iniciativas assim nós temos os CEPIDs da FAPESP nós temos os INCTs do governo federal então existe esse movimento que já se reconhece há décadas de que isso é importante então existe esse movimento mas ele é tímido ele é tímido até porque isso é caro se você quer tratar um grande desafio resolver um grande desafio você precisa de uma grande equipe multidisciplinar e isso custa caro então se você não tiver um investimento para valer você não resolve o problema então essa é uma das maiores limitações que eu vejo você precisa ter os grandes desafios para ser o atrativo para que as pessoas de diferentes áreas possam trabalhar eu acho que do ponto de vista da concepção ou da da filosofia as universidades brasileiras o sistema nosso já é muito pró multidisciplinar já é a favor de colaboração inclusive com empresas porque em muitos casos só faz sentido se resolver um problema se ele estiver conectado com a empresa para colocar aquilo no mercado então a nossa universidade a universidade brasileira hoje está muito bem preparada para isso o que a gente infelizmente ainda não tem é recurso para atacar esses grandes desafios e muitas vezes também há mesmo essa vontade ou essa organização para falar eu preciso me juntar a um consórcio para atacar esses grandes desafios então eu acho que nós ainda temos um pouco de compartimentalização ela não é conceitual porque se você conversa todo mundo já está convencido disso com exceções mas quase todo mundo já está convencido que essa é a maneira de seguir mas na prática ainda não fizemos primeiro porque se você não tem apoio financeiro é muito difícil você pensar nesses grandes desafios e segundo porque você ainda você ainda não teve uma motivação muito grande uma motivação para forçar o pessoal a se juntar muito obrigado pela compartilha essa reflexão comigo que eu tenho às vezes uma visão que perdão às vezes a gente acaba segmentando muito as pesquisas que quando a gente olha de fora fica um pouco sem sentido num contexto geral porque são feitas por cientistas de uma área que só para cientistas dessa área sabe eu acho que falta um pouco dessa interação para a gente ver essa fluidez da vida humana representada na pesquisa gostei muito da reflexão professor muito obrigado obrigado acho que a gente não tem mais nenhuma questão professor muito obrigado pela participação eu fico muito contente de falar para vocês vocês devem ter visto a primeira slide tem o meu endereço muitos acho que já tem o meu endereço eletrônico podem me contatar se estiverem interessados e eu agradeço muito pela oportunidade de poder compartilhar com vocês essas ideias certo muito obrigado a gente que agradece professor obrigado Guilherme tchau tchau até mais tchau bom fim de semana a todos senhor também obrigado tchau 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 tchau